20 de setembro, dia do gaúcho, foi comemorado com o desfile Farroupilha na rua Ramiro Barcelos. Tradicionalistas de 15 entidades da região desfilaram no centro de Montenegro. Segundo dados da Brigada Militar, cerca de 1.500 pessoas assistiram ao desfile nesse feriado Farroupilha. Hoje é o dia de uma reunião, de uma grande reunião de gaúchos, de gaúchas, adultos, crianças que revivem as grandes jornadas pelos campos do Rio Grande, não só pela façanha de 35, mas por todas as façanhas dos gaúchos e não tem tempere que nos contenha. O problema mencionado pelo prefeito de Montenegro foi o alerta da vigilância em saúde quanto à doença equina chamada mormo, que pode ser transmitida para o ser humano e pode matar. Durante os preparativos para a festividade, os tradicionalistas lutaram para que fosse permitido o desfile com os cavalos, uma tradição gaúcha. Ficou decidido então em decreto no dia 2 de setembro de 2015 que seria permitida a participação oficial dos equides no desfile. Isso somente se os donos dos animais apresentassem para fiscalização a guia de trânsito animal. Para conseguir o documento é necessário fazer exames nos animais, garantindo assim a saúde dos cavalos e dos espectadores. O fato é que, embora as nossas precauções com o mormo, com a doença dos cavalos, que não são tão caros na nossa tradição, achamos, encontramos uma maneira lógica e correta, séria, cuidadosa, para que tenhamos um desfile tranquilo, os cavalos serão, são, vacinados, haverá uma fiscalização. O desfile Farroupilha, 20 de setembro, está acontecendo por iniciativa dos tradicionalistas, em apoio com a administração municipal que colocou a sua estrutura à disposição, a brigada militar que está sendo fundamental e a inspetoria da vigilância sanitária. Então, tem desfile, desfile com cavalos, com equídeos, vai ser novamente um desfile bonito, São Pedro está ajudando, embora venha enchente por aí, eu peço a todos que têm parentes na enchente, que tomem cuidado, que tenham cautela e que não deixem para a última hora para sair. 20 de setembro, a nossa Revolução Farroupilha com a presença dos cavalos, o veículo da Revolução Farroupilha. E apesar de toda a polêmica da doença do mormo, todos os cavaleiros conseguiram a GTA para poder desfilar no dia 20 de setembro. E nem a chuva atrapalhou o desfile. A gente sempre gostou muito, né? Eu e o filho, a gente tem cavalo, a gente tem bichos, né? E daí sempre a gente, hoje a gente, por causa da chuva, a gente não conseguiu desfilar, né? Mas a gente veio prestigiar, vem olhar o desfile aí, né? Tu ouviu falar daquela doença, que tinha do cavalo e todo mundo para ir desfilar hoje tinha que ter o papel? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Isso também vai atrapalhar bastante, né? Lá na nossa zona tem bastante cavaleiro que não vai poder vir, né? Porque não fizeram exame, coisa e tal, né? Nós tínhamos exame e tudo, mas daí por causa do tempo, né? Os animais estão lá na chácara, daí para ir buscar ficava ruim, né? Sempre chovendo, daí não... Mas veio prestigiar. Viemos prestigiar. Mas a gente gosta, a gente sempre gostou. E quando o meu netinho mais velho fez um maninho, eu dei a inumentária completa para ele. E hoje ele está dançando no Acácia. E a minha netinha vai desfilar hoje com uma bonequinha do Acácia Negra. Então aí a gente só tem que prestigiar, né? Dar uma força. Como eu não tive essa oportunidade, então estou dando a oportunidade para o meu neto. Está aqui meu outro netinho, já pechado também. E aí